Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Transcranidão com vocês amigos Vocês não vão acreditar nessa parada aqui Olha o nome, olha o nome do site aí bem no meio Spins.io E eu vou jogar de piroca à torta nesse joguinho aqui Que é nada mais, nada menos Do que o joguinho de spinning Pera aí filho, pera aí filho, pera aí filho Ai, tomei É exatamente o que vocês estão vendo aqui Jogo filho da puta Olha, porque você já começa me empurrando assim Caralho, olha que ele não vai me rodando muito Bom, ele é basicamente Um agário de spinner Dá pra, moleque Eu nunca pensei que eu fosse ver isso aqui na minha vida Tá bem? Só que a gente pega o spinner aqui E basicamente faz ele de Beyblade Ou pra quem é mais antigo aí, tá ligado? Lembra aquela brincadeira do peão A gente desenhava um círculo no chão Botava o peão dos outros dentro Tentava acertar Se o teu peão parasse de rodar O teu peão que ficava ali Vagabundo tentava quebrar É ou, sei lá Não sei se é muito parecido não Mas a gente tá aqui, ó É mais Beyblade mesmo, tá? Porque a gente é um bagulho aqui Que fica rodando pra caralho À medida que a gente vai pegar esse bagulhinho aqui A gente vai rodando mais rápido E o objetivo é quebrar o spinner dos outros Ó, já tô rodando milhares aqui, ó O bagulho é batendo... Eita, que isso aqui tá rodando marquinhos Filho da puta Tava com mil Tá bom Vamos lá, vamos continuar com o moleque Na moral Assim Eu fico imaginando Quem tem paciência pra jogar nessa merda aqui Porque foi um animal Filha da puta Que criou isso aqui, mané E sabe o que é pior? É até agora um dos melhores usos de spinner que tem aí, mané Porque na real Pegar um spinner Olha que legal esse spinner aqui, cara Ele roda Né? Melhor Ai, 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 ai Ainda bem que ele desistiu Alguém tomou uma paulada ali E já caiu dormindo, ó Caralho, tem uns caras rodando muito, mano Só pra você Vamos pegar esse aqui, ó Batei Ai, ai, ai Caralho, o cara Por que que ele tá chupando as bolinhas? Como ele faz aquilo? A espinha colorida aqui, ó Aí, ó Fedor, dormiu Ó, quando ele morre assim, ó A gente consegue Pegar as bolinhas que ele deixou Já tô Já tô Tá de brincadeira, né? Tô com quase 200 aqui O primeiro tá com 13 mil rotações por minuto Se eu bater nesse aqui Eu acho que eu morre Porque ele ainda tá um pouquinho maior Mais rápido Porque você não fica maior Você fica mais rápido aqui, ó Ai, desisti Cara, não acredito Dei mole Tô rodando muito, hein Tô rodando muito, hein Olha só que legal Meu spinner roda Que legal, cara Tá, vamos dar um boost aqui Pra ver se a gente pega alguém Pegamos ninguém É um putaço, ó Eita, alguém morreu Alguém morreu aqui Deram mole Eu tô em 27 Olha ali, ó Tô no No leaderboard ali 25º agora Caralho, ele tá rodando Um pouco mais rápido que eu Ele tá bastante coisa Mais rápido que eu Embrazou Vamos ver se a gente pega Uns nube aqui, ó Peguei, ó Porrei um nube aqui Não vem não, neguinho Essa porra aqui é minha Vaza Bagulho é doido Olha aqui, olha aqui Pum Fedor Vem, vem, vem Filha da puta Vem, vem, vem Você também Vem você também Ó Pum Dormiu Então um putaço aqui, ó 500 e tal Roda, rota só Não, caralho Aquele ali Eu não quero encostar Não encostar naquele ali É dead É provavelmente dead os dois Se encostar nele, né Porque ele não tá tão Mais rápido que eu Assim também não Eita, o cara Bateu aqui em mim Sem querer Pagou o preço Eu já tiro mais rápido Na real, né Eita, 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 eita Eita, eita Me dei bem aqui Me dei bem Fiquei devagar Me dei bem aqui Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Ai, de break De break nada, né Tô matando um monte Aqui, mané Ah, morri O cara tava rodando Tanto Que ele tava espalhando Bolotinha Vai, Lutu Vou dar o respawn aqui Não quero saber disso não Vamos dar só o Vamos ver quem tem Disquinha aqui Ah, tá Se eu fizer as paradas aqui Eu vou liberando Não entendi Tem que Nossa Não quero fazer login Nem quero comprar porra nenhuma não Vambora Ih, rapaz Esse bagulho de passar assim No Nos boost aí Tando lentão É mó merda Que a gente acaba batendo em alguém Sem querer E a vala Ah, caralho Onde você é aquele cara ali, Mariana Que merda, hein Beleza Já vi que entrar naquela parada ali Dá pra escolher A gente tem algum Ai, ai, ai Pera aí A gente tem um Eita, calma A gente tem um tempinho Pra escolher Pra que lado A gente vai conseguir A gente vai querer Ser cuspido Né Muito cuidado Vamos lá Vamos bater no player Só porque eu sou maluco Ih, rapaz Já ficou mais rápido Eu não quero mais É escroto pra caralho, não é? Mas ainda assim É um dos usos de spinners Mais criativos Que a gente já viu por aí Né? Caralho O que 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 tá acontecendo Com o mundo, né? Gente Vamos lá A música é legal Pelo menos, né? Ah, essa música Não tá no jogo Tá vendo? Essa música que eu botei Pra tocar aqui Uma playlistzinha Relaxante Ai, se eu mato nele Acho que eu mato, hein Dei mole Cara Ó, o primeiro lá Já diminuiu pra caramba Ele deve ter dado Uma esporrada aí, ó Pra cá, pra cá Vambora Eu não consigo saber Ah, eu tô vendo aí O mapa tá ali embaixo Caralho Quase que eu soquei O amigo aqui sem querer E obviamente Eu ia socar A cara na mão dele, né? Porque ele tá Dez vezes mais rápido Do que eu Vamos pra cima lá Ver qual é Não, pera, pera, pera Opa, tem uns bolão aqui Ó Ah! Lida da puta Ele vem muito rápido, cara A pressão da porrada Inclusive Quando eu dei a respawn Ainda tinha pressão De porrada ali, cara Nossa senhora Eu tô só em último Bom, agora eu já não sei mais Pô, cheguei até aqui Mais de 700, cara Ah, merda, merda, merda Calma, calma Que deu certo Deu certo Eita, pera aí, cara Mas é isso Eles não tem Eles não andam mais rápido, né? Pra andar mais rápido Tem que pegar o boost Ai, nossa Caraca, mandei o de braudo aqui, hein? Pura cagada, obviamente Dá licença Caralho, todo mundo vindo atrás de mim, cara Eles não podem ver uma piroca torta Que fica todo mundo salivando Com agulha doida Caralho, esse tá mais rápido Porque aquele ali Aquele ali tá cuspindo bola, mano Tão rápido que filha da puta tá É, mas é Bom, gente Eu vou deixar aqui na descrição O link pro site Pra vocês brincarem aí Se vocês quiserem Valeu? É basicamente o agário Como vocês estão vendo Só que o agário eu achei mais legal Tô no respeito Caralho, tomou-lhe um pauladão Calma, dormindo, hein, filho Vamos pegar Vamos pegar aqui A espalha do dele aqui, ó Primeiro Já mudou Ah Ih, não morri Ah, vou morrer Não, não morri Não morri Não morri Dei sorte Cara, olha o Lucas Soares ali Rodando muito Como ele faz isso, cara? Bom, quando a gente morrer aqui Agora a gente para, beleza? Como eu falei O link vai estar aqui na descrição Se vocês quiserem passar a raiva Passar a raiva Às vezes é saudável Vai O bagulho é que às vezes quando chove Um cara na tua cabeça E você só morre mesmo Não tem muito o que fazer Ó Passei aqui, ó Caraca, essa área aqui tá gorda, hein Ó Ainda tá herdando respawn de bolotinha aqui, ó Não gostei daqui Ih, rapaz Ih, isso Vem, vem, vem Vem, vem Ah, não fudeu, calma Aquele cara ainda tá com mais de mil Aqui, ó Várias bolotinhas coloridas aqui, ó Aproveitando aí, né Bandeirinha, tá Tem bandeirinha de Tem bandeirinha De De arco-íris aí no YouTube Hoje, certo? Desenha já o arco-íro aí Deixa nos comentários O que vocês acham Desse joguinho maravilhoso aqui Beleza? Ah Cês viram o que aconteceu? Sorte não é exatamente uma parada que Entendeu? Tá do meu lado Infelizmente, né Vamos dar só mais um respawnzinho Só mais um Só mais um Nossa senhora, hein Calma, calma 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 Não bate nos outros Vem em mim não, porra Caralho Mais de mil, mano Rodando pra caralho Eita, alguém morreu Eu ia falar que eu Eita, me dei bem Eu me dei bem nessa história aí Esse bagulho dos caras Ficar se matando aqui, ó Me dei bem Filha da puta Até não morrer Uou Ai, ai, ai Debrei, debrei, debrei Calma Vamos vazar daqui Que ficou quente pra caralho Tamo fora de bagulho quente pra caralho aqui, né Vamos começar a nossa rodopiância aqui Interessante Tamo já com quase 600 Melhor, tá melhorando Aquele amigo ali, aquele amigo ali Vem aqui pra pôr todas as bolachinhas que tinha aqui Então vamos pra onde? Vamos lá pro meiúgo aqui, né Meiúgo aqui talvez seja gostoso Interessante Eita, o amigo ali tomou na paulada Ah, se você zera, você morre Quando você toma uma porrada Você perde uma quantidade X de rodopiância Se zerar Aí é saco Entendi Tô baludo, hein Tô baludo Esse coitado aqui Fiz a limpa no meio Tô gordo Tô gigante O primeiro tem 17 mil a mais do que eu Mas antes tarde do que nunca, né Todo mundo começa por algum lugar, não é verdade? Esse cara com 17 mil Já teve os mil setecentos dele, oitocentos Já? Sai daqui, sai daqui Eu tô rodando tanto que nem dá pra ver direito Mas, moleque Esse milho aqui, esse milho aqui Tá devagarzinho Espigite 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 Acho que você errou aí o spelling, hein, meu filho Acontece Ih, você morreu, cara Desculpa Me dá a sua rodopiância toda Chegamos no mil, viado Chegamos no mil finalmente Estamos em décimo terceiro aí, ó No ranking mundial da rodopiância Desse servidor Esse cara aqui Tomou na boca Não morreu Eu que morri Bem, galera, então é isso Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá aqui na descrição O link pra você clicar e ir lá passar raiva no Spinze E o Valeu? Então é isso, gente Ó, mostra esse vídeo pro coleguiê Pra todo mundo ver como é que se faz realmente O vídeo de spinner Tá bem? Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Valeu Até a próxima Tchau, tchau